Você já conhece Matheus e Cauã como dupla E compositores você já conhece? Gira a vinheta pra descobrir só as pancadas Ah, é só hit, rapaz Roda a vinheta aí O trem bonito, bom, eu sou o Melhor Bento E eu sou a Juliana E vocês aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Bom galera, já vai deixando o dedo do like aí Eu sei que vocês gostam desse tipo de conteúdo Muita gente pediu Matheus e Cauã Então quero ver vocês representarem aí Se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram Na verdade, muita gente pedia Matheus Aleixo Mas a dupla Matheus e Cauã tem muita música boa Praticamente mais de 450 músicas, né? Exatamente, 414 músicas só o Matheus Aleixo Lógico, o foco aqui vai ser o Matheus Aleixo, né? A gente fala Matheus e Cauã É porque tem gente que não sabe que Matheus Aleixo É do Matheus e Cauã Mas o Cauã também é compositor Matheus Aleixo, ele tem apenas 24 anos e é inacreditável a pouca idade e a quantidade de hits e a qualidade Ele passa nas letras e nas melodias é o principal, na minha opinião É, todas as músicas que a gente viu, a lista de músicas registradas tem muito título interessante É claro que tem alguns mais simples, mas tem muito título interessante Engraçado que todas as músicas que a gente coloca aqui são hits, gente Ou hits da dupla Matheus e Cauã ou outra pessoa muito forte no mercado gravou Então o menino é compositor profissional, não é qualquer compositor não Exatamente, o irmão dele, o Cauã, também vai aparecer em algumas composições aqui Ele tem 30 anos no momento E a primeira música é a música O Nosso Santo Bateu Que é da dupla Matheus e Cauã Que foi um hit Eles gravaram no primeiro Matheus e Cauã na praia, na praia 1 E na praia 2 eles também regravaram a mesma música Fizeram um reguezinho Exatamente E turma, esse quadro aqui vai ser um pouco reformulado Vai ser algumas músicas apenas 5 ou 6 segundos Por conta da gravadora, que é a Universal E também as outras gravadoras também estão bloqueando os vídeos Quando tem mais que 5 segundos Então, infelizmente, a gente tem que colocar 5 segundos Pra gente passar o conteúdo pra vocês Mas não vai ser problema nesse vídeo Que é tudo hit, já tá conhecido já Já tá careca de saber O Nosso Santo Bateu O amor dessa vida sou eu Próxima música também dos meninos Decide aí, essa daqui, rapaz Tem mais de 240 milhões de acesso Só no Youtube É hit, papai Confere um pouquinho aí Lembrando aqui Que todas as músicas que eu ia citar Provavelmente tem mais que um compositor Então, além do Matheus Ou além do Matheus e Cauã Tenha mais algum compositor Porém, o foco aqui são os meninos Porque senão o vídeo vai ficar muito comprido E a próxima música é a música Fantasma Ela que foi gravada pelo Luan Santana Com participação da Marília Mendonça Confere um pouquinho Próxima música também foi hit É difícil, né? Tudo vai ser hit aqui Então, tudo que você quiser, rapaz Gravado pelo Luan Santana Também outro hit aí E mais um hit do Luan Santana Está aqui, gente Nessa lista A música Tanto Faz Que você que gosta de Luan Santana Você tem certeza que você já cantou muito essa música Já chorou no show do Luan Ela tem aí a assinatura dos meninos A você e o resto Tanto faz Tanto faz Luan Santana, ele foi Ele é um grande amigo do Matheus Aleixo, né? E ele também Ele grava muito a coisa do Matheus Então, a maioria daqui também vai ser com o Luan E todos que ele Todas as músicas que o Luan pegou do Matheus A maioria estourou E a próxima é Você me dominou E agora eu só pensei Te ama Te ama, te ama Você me entorpeceu Estou todo E a próxima música É a música Na Hora Que Você Me Chamar Que foi gravada pela dupla Jorge e Matheus Meu filho, é responsabilidade Aos padrinhos Do Matheus e Calma Próxima música As Coisas Vêm e Vão Uma música antiga aí Do Henrique Diego Gravada pelo Henrique Diego Participação Do Matheus e Calma Confere o trechinho aí Muito boa Essa música Eu gostava demais Ainda gosta E a próxima música É uma música romântica Se tudo fosse fácil Ela é que é uma gravação Do Michel Teló Com participação Da Paula Fernandes Confere um pouquinho Eu amo essa música Eu acho que ela marcou Ela foi uma música de novela Ela marcou uma fase Muito gostosa ali Do Michel Teló Ele estava meio Desaparecido naquela época Então essa música Deu um up assim Na carreira dele E é muito linda Essa música É muito linda Essa música é a música De final de festa né Te Assumi pro Brasil Gravada pelo Matheus Calma rapaz Confere o trechinho Ah você ficou com a minha música rapaz É eu fiz de propósito Só pra chegar nesse momento A música Conta Até Dez Que foi gravada pela dupla Jorge Henrique Rodrigo Ah velho Música rapaz Confere aí Ah essa aqui também é boa Tá combinado Uma das melhores Do João Neto Frederico Tá combinado O bicho tá pegado Essa música É não só Do João Neto Frederico Em São Paulo Pelo que eu percebi Os barzinhos Todo mundo tinha Essa música no repertório Mesmo anos depois Dessa música Se lançara Ter sido sucesso Ela foi Foi o marco De sertanejo universitário Paulista Exatamente A galera De todas as classes sociais Curtia essa música E é muito boa a música Pelo amor de Deus Pra dançar Afim Tá combinado O bicho vai pegar Tá combinado Já vou sair Com meus amigos Vai rolar Ah você também ficou Com outra boa Eu vou tentar te agarrar E você deschega pra cá E o deserto Eu não sei cantar Não tem nem oxigênio Eu não ia falar nada Mas deve ser que se tocou Não é mesmo E a próxima música É essa aí que o Milly cantou Eu vou tentar te agarrar Ela que foi gravada Pelo embaixador Gustavo Lima Ele não era embaixador Nessa época Quem é embaixador Nasce embaixador Entendeu Ele só não sabia ainda Puxa saca Do Gustavo Eu tenho umas dívidas aí Eu tenho que pagar Eu vou tentar te agarrar E você te chegar pra cá E o desejo Só aumenta Olhando em teu olhar Eu tava quase desistindo E você chegou Ah eu fiquei com a Mió também Todas são melhores Não tem como Pelo amor de Deus Não Mas essa daqui Só pelo artista Rapaz Ela já é especial Cristiano Araújo A música Mente pra mim Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina Nossa muito boa E a próxima música Gente Essa é porrada A música Tira e Queda É ela que foi gravada Pelos ícones Bruno e Marrone Confere aí Outro pipoco Pelo amor de Deus Matheus Aleixo Rapaz Passa um pouquinho Que decidam pra gente Ou só manda O direito autoral De uma música Dessas daí Rapaz Porque é a situação Que tá complicada A gente consegue casar Eu acho Com uma música Coisas de quem ama Jorge Matheus Que música Meu Deus Ah essa música É muito linda E a próxima música Gente Quando eu escutei Pra fazer o vídeo Eu fiquei assim Nostálgica A música Interrogações Que foi gravada Pelo Lucas Lucco Na minha opinião Uma das melhores músicas Que o Lucas Lucco Já gravou Eu vou falar essa Gente Eu roubei Tá A música Fica Ai eu amo essa música Fica Fica Ela aqui foi gravada Pela dupla Ana e Vitória Ou Ana Vitória Com participação Do Matheus e Calan Também É um MPB Bem bonito Bem romântico Muito boa Confere aí Você ficou com essa Eu fiquei com essa Rapaz Do bebê Ai bebê Gustavo Lima Ele participou Porque a música É do Matheus Calan Música mágica Do último DVD Muito boa Essa música Ah é Essa música é muito linda O nome da música Machista Ela que foi gravada Quase agora Pelo Luan Santana Com participação Da Simone Desmaro no penúltimo trabalho Dele E eu gosto dessa música Acho que a melodia dela É bem marcante Confere um pouquinho Ciume Ciume Do meu jeito maluco Machista Não aceito te ver Na pista Disponível Culpa do ciúme Outra pancada Aí ó Garotas não Ela que foi gravada Pela dupla Ana e Vitória Ou Ana Vitória Com participação Do Matheus e Calan Também É um MPB Bem bonito Bem romântico Muito boa Confere aí Você ficou com essa Eu fiquei com essa Rapaz Do bebê Ai bebê Gustavo Lima Que ele participou Porque a música É do Matheus Calan Música mágica Do último DVD Muito boa Essa música Ah é Essa música é muito linda O nome da música Machista Ela que foi gravada Quase agora Pelo Luan Santana Com participação Da Simone Mário No penúltimo Trabalho Dele E eu gosto Dessa música Acho que a melodia Dela é bem marcante Confere um pouquinho Outra pancada Aí ó Garotas não Merecem chorar Foi gravada Pelo Luan Santana Nossa A música aí Eu adolescente Minha filha Eu chorava Era o que não Era pra acontecer Né Eu não te deixaria Por uma aventura Dois Se trocaria Por qualquer outra pessoa Só pra matar A vontade O crime Ai eu amo Gente Nostalgia total A música Mundo Paralelo Do Matheus Calan Eles acham Essa música antiga Eles já regravaram E não sai de cena Minha playlist tem ela Certeza Confere aí E aí gravada pela Antiga formação De Thayme e Thiago Que eu adorava Mais do que a formação Atual Nada contra o Thiago Atual É que o Thiago Cervo gostava demais Aquela língua presa dele Rapaz Fazendo segunda voz Então essa música É muito boa E aí Participação do Gustavão Da Massa e Gustavão Ah rapaz Um clássico De Matheus Calan Agora A música Face a face É um clássico Com certeza Faz parte De um DVD Que eu Na minha opinião É o meu preferido De Matheus Calan Confere coisa assim Aí Show Tá por cima rapidinho Só o nome No pique hein A nossa praia Abajur Amor sem medida Cerveja só limão Círculo Deixa ela beijar Imagina eu Meu oxigênio Não pedir pra me amar Oitava dose Se amasse ele Siga a seta Te amo a beça Um brinde ao nosso amor E você me dominou Eeeh Nossa ainda Deixou um monte de fora aí Só pipou Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa o dedo no like aí Comenta qual o próximo Que você quer Eu sei que a gente tem que fazer Do Pacheco Mas só um cara Pede do Pacheco Então comenta aí Qual o próximo artista Que vocês querem Que o que tiver mais comentário A gente vai fazer aqui pra vocês Ó Vou dar um spoiler A gente tá pensando em fazer Da Mayara e Maraíza Eu acho que vai dar bom Esse vídeo Então se você gosta De Mayara e Maraíza Coloca aí Quero Mayara e Maraíza No próximo Chama o fã clube aí Rapaz Chama o fã clube Das meninas Deixa o dedo no like Tchau Obrigada Aperta um botãozinho vermelho Pra se inscrever E Uh Uuuu Uuuu Uuuu